Foi assim que a delegacia na zona norte de Manaus ficou durante o ataque no fim de semana. As chamas atingiram a parte externa do prédio em poucos minutos. Nenhuma pessoa ficou ferida. Após os ataques, a Polícia Civil conduziu uma investigação e identificou cinco suspeitos. Três já foram presos, dois deles nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, eles foram identificados com a ajuda das imagens das câmeras de segurança que filmaram toda a ação criminosa que ocorreu na delegacia. Logo após a polícia identificar a moto e verificar as roupas que os suspeitos estavam vestindo, eles partiram para a ação e conseguiram capturar esses dois suspeitos. Nós já sabemos também que esse mesmo grupo incendiou dois ônibus. Esse fato já está em apuração e devidamente instruído. Um foi o ônibus ali no João Paulo, na frente do 30º DIP, e outro ônibus na Cidade de Deus. Foi esse mesmo grupo que praticou atentado no 13º DIP. Os outros dois suspeitos identificados pela polícia já estão sendo procurados. Pelo menos 45 pessoas já foram presas desde o fim de semana suspeitas de participar dos ataques.